Cansei de me machucar, eu me cansei do amor Tô cansado do presente, o presente me deu dor O passado me condena, e o futuro eu não quero E a cada passo que eu dou, eu percebo que vivo, eu me desespero A vida é uma corrida, e quero desacelerar Eu tô em último lugar, é onde mereço estar Dinheiro e fama não valem de nada se você não tá mais presente Mas como dinheiro tu vai, igual a fama você parte Cansei de te amar demais e não ter mais retorno Tentei, se melhor pra ti tô no fundo do pulso Pra mim sou mais um desgosto, pra você não é diferente Pra mim sou pouco demais, e tu pensa realmente Cansei de te amar demais e não ter mais retorno Tentei, se melhor pra ti tô no fundo do pulso Eu não queria ser eu, já não sou nada sem você Agora que cê foi embora, não vou me reconhecer 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 Não vou me reconhecer